Música 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 Não é! O que é isso? Não há uma memória do que eu? Não! Então você está em casa! Você está em casa! Você está em casa! Você está em casa! É isso? Sim! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Você está em casa! O que é que eu morro? O que é isso? O que é isso? O que chegou aí? Eu disse que ia ser louco. E aí, ele era um negócio de Makhdush. O que era, era um negócio de Makhdush? Era um negócio de mim. Era um negócio de mim. O que era muito bom! Eu era o meu Makhdush, mas não era muito bom. Ele era uma mulher mulher que era amorosa. Oh? Eu era uma mulher mulher que era amorosa. Isso sim, mas é isso. Sim, mas que eu tive, isso é mesmo Eu 같ério que não foi tão difícil Eu estava fazendo isso Eu fiquei com muito tempo Eu fiquei com culpa da predicação Eu tinha falado com a jala de tapete Eu tive que ter falado com jala de zero Eu amo a minha cidade Eu amo a minha cidade É um prazer Eu amo a minha vida Eu amo a minha vida Eu amo a minha vida Eu não sou difícil Eu sou difícil O que é isso? O que é que é que é hoje? Mãe meu Deus, que é uma casta Dê-meu, que é uma casta Com a fé que me tolis, é uma casta Tudo que a gente 발라cia Dê-meu que cair É uma casta Sou pra o que é Salam Aleikão O que é que é um grande Amém. 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 Amém.